Boa tarde galera Estamos aqui no fimzinho de tarde Perto da barragem da Camã Eu e o colega Vamos ver se é tiros uns peixinhos hoje Estamos aqui no acampamento Vamos ver se A barragem Vamos passar a noite aqui hoje Se Deus quiser Aqui já arrumei Arrumei aqui Umas bosta de boi O que não é essa aqui é bosta de boi Isso é bom Para fazer uma fumaça Aqui é nosso Como se diz O repelente natural Contra a muliçoca E aqui está Aqui está A carne já Daqui a pouco a gente Comer Está cozinhando já a carne Vai passar a noite por aí hoje Aqui está O inhame Carne de galinha com inhame hoje E o peixinho já está aqui na mão Eu vou botar aqui para assar Passar junto E assando aqui do ragazinho Sozinho Esse peixe aqui Pegou na mão Chegamos aqui O bicho estava Estava ali É isso aí Um abraço aí a todos Tchau 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 Tchau